Olá pessoal, olha gente, eu tô só o pó da rabiola, tô super cansada. Hoje eu tô indo pro meu treino de sábado, que essa será minha vida nova. Eu tô muito cansada, parece que faz um ano, um século que eu não vou pra minha aula de Aikido. É, porque essa semana eu comecei essa minha rotina nova de trabalho, assim, é um trabalho muito cansativo. O trabalho em si não é cansativo, mas a rotina é cansativa, né? Porque eu tenho que estar trabalhando das 8h às 6h e assim, eu fico... tô cansada. Eu tô me sentindo... é meio estranho explicar, mas eu me sinto um pássaro dentro de uma gaiola. É muito complicado falar isso, mas é até o meu trabalho, é um trabalho legal, bacana, tudo. Mas é o seguinte, até eu começar a fazer as entrevistas e sair, porque o meu trabalho é externo, né? O meu trabalho de jornalista é sair, é ir pra rua, é fazer entrevista, é o que eu gosto de fazer, né? E eu comecei num lugar que eles não estão muito acostumados com esse tipo de trabalho, né? Eu sou... eu sou a única jornalista nesse lugar, né? Então é uma rotina diferente pra eles. Então eu vou ter que abrir um... uma rotina nova pra eles, né? Então eu vou ter que criar uma nova visão, né? De trabalho pra eles. Então no começo, é meio complicado mesmo, né? Hoje, praticamente começando uma rotina, uma rotina de vida, né? Eu comecei a vir um trabalho novo. É uma rotina padrão, né? Porque eu sempre tive uma vida de autônoma, né? E agora eu consegui um trabalho, e aí eu tô aqui trabalhando das oito às seis. E assim, não tá sendo fácil me adaptar, tá? Não tá sendo nada fácil. Tá sendo complicado, assim, né? Tá certo, eu tô fazendo o que eu gosto, é um trabalho que eu gosto, é um trabalho, né? Mas eu senti muita falta do Aikido, muita falta do Aikido, muita mesmo. E foi assim, como é um trabalho o dia todo, eu não consegui nem mesmo pensar no Aikido, né? Mas eu senti muita falta do Aikido, muita. E o Aikido me ajudou bastante, né? A lidar com essa adaptação. Eu vou demorar um bom tempo pra me adaptar, entendeu? Assim, porque as pessoas são tão diferentes, né? São pessoas de um outro mundo, de um outro universo. Eu sou a única jornalista, né? Nesse ambiente. E meu ritmo de trabalho é muito diferente, né? Eu não sou jornalista, pelo menos eu, jornalista, repórter, né? O jornalista, ele, eu, a minha natureza, não é uma natureza de ficar fechada, entendeu? Num lugar, com a bunda numa cadeira, entende? Eu tenho que estar na rua, fazendo entrevista, entende? Meu trabalho é esse, é entrevistar pessoas, entende? Então, se eu fico num lugar fechada, com a bunda na cadeira, sabe? Isso pra mim é meio complicado, né? É muito complicado, né? Então, é um pássaro dentro de uma gaiola, entende? Então, é meio complicado lidar com isso, né? Mas até eu me adaptar, organizar as minhas entrevistas, né? E até as pessoas entenderem um pouco do meu trabalho. Isso demora um pouco, né? Porque eu tô num ambiente em que as pessoas não estão muito acostumadas com o ritmo de um jornalista, né? E o trabalho deles é diferente, né? Então, mas assim, tá sendo muito bom, diferente, eu tô ligando novamente com um diferente, né? De pergunta diferente, né? E o Aikido tá me ajudando bastante, o Aikido me ajuda bastante. Eu senti muita, muita falta do Aikido, muita falta do Aikido. Demais, demais. Mas, tinha momentos que eu tinha vontade de, entendeu? De largar o Aikido, sim, né? Mas assim, foi um momento, né? Eu tô sentindo muita falta do Aikido, né? O Aikido, ele me ajuda, né? A me equilibrar bastante, né? Então, mas eu nem mesmo tive tempo, né? De... O Aikido, ele está comigo. Mas eu não tive muito tempo de pensar no Aikido. Porque eu tenho que me conectar a esse trabalho, né? Me adaptar, conhecer o ambiente, as pessoas. Eu vou demorar um tempo pra me adaptar. Um bom tempo, né? Eu tô tentando... Trazer os erros e os acertos dos outros lugares, né? Que eu estive. Tô tentando, né? Eu tô tentando me manter uma pessoa neutra, transparente. É um pouco difícil eu me manter transparente, né? Por mais que eu tente ser transparente, eu acabo não sendo transparente, né? Porque, infelizmente, eu acabo destoando um pouco, né? Não sei porquê, eu acabo destoando, eu já tô destoando novamente, né? Eu tento ser transparente pra não criar, entender o conflito, tudo. Porque eu tenho umas ideias, né? Meio polêmicas. Mas, vai ser ineficável, né? Mas, eu tento ficar na minha, entende? Eu tô fazendo isso. Mas, já estou, já estou, né? Das pessoas. Eu não acho que seja exatamente por causa do Aikido. Mas, o Aikido, ele também ajuda, né? Eu acho que eu já sou um pouco assim, né? Eu falo baixo, sou vegetariana, né? Eu sou feminista. Sou uma pessoa sossegada, sou tranquila, né? Eu sou uma pessoa muito na minha. Eu sou muito centrada no meu trabalho. Eu não sou muito de ficar me agrupando, né? Assim, né? Eu sou uma pessoa... Eu não tento me adaptar muito, mudar muito o meu jeito pra ficar me agrupar, né? Eu não sou uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa muito na minha. Eu já destoco, né? Todo mundo fala muito alto. Eu falo baixo. Tomo chá, eu tenho parte de parte marcial. Não tenho filhos, não sou casada. Então, eu já destoco, né? É um ambiente com muitas mulheres. Todas as mulheres são casadas, tem filhos femininos, né? Falam alto, né? Mulher no padrão, entende? Então, uma mulher faz arte marcial. Então, assim, já destoa, né? Então, não, não, né? Então, assim... Então, eu vou tentar ser neutra. Mas é meio complicado, entendeu? É meio complicado. É que nem na arte marcial. Eu tento ser uma pessoa transparente, mas é quase impossível, né? Eu ser transparente, né? Nos lugares que eu vou. Por mais que eu ser dente, ser transparente, você acaba destoando, né? Porque você, às vezes, você é diferente, né? Então, é isso. Agora, o Aikido tá sendo uma angústia pra mim, porque eu tive que diminuir, né? Eu tô fazendo uma aula e eu não sei se eu consigo fazer mais de uma aula. Porque eu tô muito cansada, né? É uma... O trabalho é das seis, é das oito da manhã às seis e eu fico muito cansada, né? Pra eu fazer... Quando eu lido o Aikido, é muito cansativo, né? E... De sábado, eu aguento. Eu aguento, né? De sábado. Agora, de... Eu teria o domingo pra treinar. Aí, eu teria que... Domingo seria um dia, aí eu não sei. Mas eu queria dormir um pouco mais, né? Descansar um pouco. Então, eu queria fazer uma outra arte marcial, além do Aikido, né? Eu tinha planejado fazer o Aikido. Fazer o sistema, fazer o Rápido, né? Me convidaram pra fazer o Rápido. Ah, não sei como é que eu vou fazer. É complicado. É um sonho que eu tinha, planos, né? Mas tá sendo muito bom. Tô feliz com esse trabalho, né? Tá sendo bom. O Aikido me ajuda bastante. Se eu fosse o Aikido... Já passei alguns estresses, né? Com algumas pessoas. Eu acho que o que falta, às vezes, é a gentileza, né? Algumas pessoas são... Não, no geral tá bom, entendeu? Mas é... Uma pessoa, às vezes, né? Falta com a gentileza, né? Falta de educação e tal, né? Aí você fala, ih, essa pessoa aí... Vai dar problema. Teve uma pessoa ali que eu falei... Acho que eu não vou conseguir fazer tem que... É melhor evitar o máximo, né? A pessoa é desagradável, foi grosseira, né? Assim, a educação... Até que eu não consegui manter uma certa... Um certo autocontrole, né? Mas, assim... É difícil lidar com algumas pessoas, né? Assim, do nada. Tem nada, não sei, né? Tem pessoas que são em doceiras com você, né? Assim, você nunca viu uma pessoa, né? Nem conhece. Não sei, né? E aí, a pessoa parece que vai com a tua cara ou alguma coisa. Sei lá, já agride você, fala alguma coisa. É... É meio complicado, entendeu? O ser humano é muito meio complicado, né? É complicado, e aí você cria, né? Um certo desconforto, né? Com a pessoa. Você cria, né? Já na primeira, assim, entendeu? A pessoa já, né? Já dá uma em você, assim... É meio ofensiva, né? Afende teu trabalho, assim... Né? E aí, você vê algumas resistências ao seu trabalho. Então, você... Você tem que trabalhar essas coisas, né? Tem que trabalhar, tem que manter a sua energia, né? A sua... A sua... Tem que manter a sua vontade, né? Mas você tem que também trabalhar a sua... O seu nível de expectativa, né? Nem sempre você pode também ter uma expectativa muito grande das coisas, né? Tem que ir trabalhando isso, né? Mas o Aikido está comigo, né? Ainda bem que eu faço o Aikido. Ainda bem que eu pratico arte marcial. O arte marcial me ajuda demais, demais. Eu penso no Aikido o tempo todo. Todo mundo já sabe que eu faço o Aikido. Porque eu falo o Aikido o tempo todo, né? Eu gosto demais, eu amo o Aikido, né? Jamais, nunca vou lá ganhar o Aikido. A hora que eu me acostumar a esse trabalho, que agora eu estou muito cansada, assim... Mas a hora que eu conseguir, assim, me adaptar, eu vou tentar ver se eu consigo aumentar as aulas. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, né? Porque isso está me angustiando bastante. Mas eu estou com sono. Eu estou com muito sono, né? Eu chego do trabalho, eu desmaio, eu estou muito cansada, com muito sono. Né? Eu sinto muito sono. Eu estou cansado. E é isso, gente. É isso, agora eu estou indo para a minha aula, a aula de sábado, que é aquela aula, né? Aquele monte de gente. Eu não vou pensar muito nisso, porque eu penso na aula de terça e quinta. É duro, viu? É duro. Cada vez que eu penso na aula de terça e quinta, dá uma dorzinha, sabe? É. E já me falaram lá atrás, não dá para ter tudo na vida, né? Não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo, né? Não dá para ter tudo. Eu tive que fazer uma opção, né? Na verdade, não foi uma opção, é uma necessidade, né? Eu tenho que trabalhar, né? Tenho que trabalhar. Se eu fosse pelo coração, eu ficava com o Aikido. Se eu fosse pelo coração, eu ficava com o Aikido. Eu agora vou para a aula. Eu vou fazer o possível para absorver o máximo que eu puder da aula, né? O máximo que eu puder. O máximo. Vou tentar depois, no final da aula, treinar as técnicas de faixa roxa com o meu amigo, com o amigo que puder me ajudar, né? No treino. Eu vou ter que fazer isso até agosto, até o exame, que eu estou treinando um pouco, né? E eu quero fazer o exame da faixa, em agosto. É a minha meta. E é isso, né? Eu tenho certeza que eu vou voltar melhor dessa da aula de Aikido. Eu vou tentar ficar zen. Vou me concentrar na aula. Eu vou focar na aula. Eu vou me concentrar 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 na aula. Se inscreva no canal. Estou me sentindo bem, como me sinto sempre, quando eu volto dos treinos de Aikido, estou me sentindo bem, estou me sentindo relaxada, cansada, foi um treino bem legal, bem intenso e no final do treino, depois que o treino acabou, o Samuel treinou comigo as técnicas de faixa roxa, foi bom, muito bom. Está sendo muito bom, o Samuel está me ajudando bastante, nas técnicas da faixa roxa, estou muito feliz, estou muito grata pela ajuda que ele está me ajudando bastante. Estou me deixando mais tranquila com relação ao exame, que eu vou tentar em agosto. Eu continuo com muita dificuldade nas técnicas de suar e o asa, que são as técnicas de joelho. Sinto muita dificuldade de fazer as técnicas de andar, no shippo, o shippo é bem difícil para mim. Eu sinto muita dor no joelho e a movimentação, a movimentação de joelho é bem difícil para mim, meu joelho cansa muito, dói. É complicado. São as técnicas que eu sinto muita dificuldade de fazer e realmente aquela, o Sankyurá e o Nickyurá, continuam sendo as duas técnicas que eu sinto mais dificuldade mesmo, né? O senhor está me ajudando bastante, ele me dá muitas dicas, ele corrige, ele está me ajudando bastante, é muito legal. Ele está sendo um grande amigo, né? Um grande amor, né? Essas pessoas ajudam muito a gente no shippo, todos os colegas ajudam a gente, né? Como eu já venho falando aqui nesse canal, as técnicas em pé, eu ainda tenho uma dificuldade com o Nickyurá, naquela pegada, né? Mas eu já estou melhorando, porque o Samuel me deu umas dicas e eu estou melhorando, estou a vencer, né? Mas a aula ficou muito boa, né? Nós fizemos a colamentos, né? A primeira parte, que foi muito legal. Depois nós fizemos as técnicas, fizemos o chibonagueiro, fizemos o ponte gaeche, fizemos as variações deles. Fizemos várias técnicas, né? Foi um treino bem intenso, foi bem intenso, mas assim, eu não fiquei tão passada, mas foi um treino muito intenso, né? Eu treinei sem parar, depois nós fizemos alguns treinos com o tantor, né? Aplicando técnicas, chegou na Lê, com o tantor, o ponte gaeche, foi muito bom. Foi um treino bem legal mesmo, né? Eu estou me sentindo mais relaxada. E foi legal, foi um treino bom. O ritmo do treino de sábado é bem diferente, né? Do treino que eu fazia de terça e quinta. Bem diferente. Por isso que eu falei, um treino complementa o outro, né? Porque a intensidade é diferente, o ritmo é diferente. Eu estou com a ideia de, eu estou com umas ideias, e estou com a esperança de que dê para eu treinar de terça, ou terça e quinta, né? Talvez aí, talvez eu consiga uma maneira, né? Talvez de manhã, né? Talvez eu consiga uma alternativa aí. Eu estou com umas ideias, né? Eu estou com umas ideias, porque o ideal seria eu treinar de terça ou quinta de manhã e sábado, né? Aí eu ficaria muito feliz. Seria perfeito para mim. Eu acho que eu ficaria muito feliz se eu conseguisse isso, né? Seria o ideal. Eu gostaria que fosse assim, né? Eu estou bem dessa possibilidade, né? Vamos ver. Estou com uma esperança que eu consiga isso. E amanhã, eu treino? Mas, por enquanto, eu vou me empenhar bastante no sábado, né? Me empenhar bastante. Sempre que o sensei chamar alguém para ser o quê, para ser nague, eu vou me oferecer, né? Eu vou me empenhar, né? Me empenhar bastante no triunho de sábado. Me empenhar bastante. Eu vou ficar parada, vou ficar sempre treinando, sempre em movimento. Vou aproveitar o máximo o treino de sábado, né? O máximo, porque é um treino com muita gente. E aí eu tenho que aproveitar o máximo, né? Porque eu sou treinando de sábado, né? Então, eu tenho que aproveitar o máximo, o máximo que eu puder o treino de sábado. Então, eu vou ter que realmente tirar o máximo de proveito que eu puder. Então, é isso. Eu estou me sentindo bem, gente. Eu sempre me sinto bem quando eu saio do treino de oito do outro. Estou me sentindo bem, estou me sentindo em paz. Eu vou treinar com o máximo de pessoas que eu puder, sempre, né? O máximo. Independente de quem seja, né? A gente tem que treinar, a gente tem que experimentar o Aikido de todas as pessoas, né? É importante, importante isso. A gente tem que treinar o máximo, o máximo que a gente puder, né? De Aikido possível, né? E eu vou fazer isso no sábado, o máximo que eu puder. Eu vou treinar com qualquer pessoa. O que eu puder. E é isso. Então, no sábado eu vou tentar fazer, eu vou ficar o mínimo parada possível. Eu vou treinar, 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 treinar sem parar, né? Pra eu poder aproveitar o máximo que eu puder, do sábado, né? Que vai ser o único dia que eu vou ter pra treinar. Então, eu vou fazer o todo o meu possível pra ficar o mínimo parada possível. O mínimo, né? Eu vou aproveitar o máximo, o máximo que eu puder. Então, é isso. Então, foi um treino muito bom. Estou me sentindo bem. Eu acho que eu aproveitei bem a aula hoje. Eu fiquei o mínimo parada. Quando eu não sabia uma técnica, eu tentava fazer. Eu vou fazer isso. Eu vou chamar o sensei, mas se o sensei estiver ocupado, eu vou tentar fazer. Do meu jeito. Até eu conseguir. Se eu conseguir mesmo, aí eu chamo, mas eu vou ficar tentando fazer. Eu não vou ficar parada, né? Eu não vou ficar parada. Porque a gente tem que aproveitar. Tem que aproveitar. O tempo é curto, né? E é um dia só pra treinar. Então, você tem que aproveitar o máximo que você puder. O máximo da aula, né? E é isso. Então, foi um treino muito bom. Muito tranquilo. Muito paz. Estou me sentindo bem. Né? Muito desligado. Samuel treinou comigo na faixa roxa. Eu toda sentindo assim bem. Estou um pouco preocupada com as técnicas de Suariuasa. Elas me preocupam muito ainda. Elas são companhiais de Aquiles pra mim, né? Eu vi um pouco fraco ainda. Não me sinto segura com elas ainda, né? Mas eu acho que até agosto não é possível, né? Pelo menos acho que alguma coisa... Acho que até lá, né? E é isso. Agora, acender uma luzinha da esperança na minha mente que talvez eu consiga treinar de terça em quinta de manhã, pelo menos um dia, né? Tô com umas ideias aí que não vai ter tudo. Eu esqueci de contar pra vocês que eu recebi um livro de um colega do Aikido, do Sul, do Sul do País. O Adriano, muito bacana. Um grande amigo do Aikido. E ele me manda muitos livros legais, do Aikido. E ele me mandou um livro muito legal. Esse livro aqui, olha. Esse livro aqui. E eu comecei a ler esse livro. Eu tô gostando muito, né? É o livro de um... um samurai. E é um samurai que ele era um rival. Um rival do Musashi. E é muito legal. Esse livro. Eu comecei a ler. E ele fala também da questão, né? Da vitória, da derrota. Ele dá umas lições, né? Do Zen, do budismo. Eu comecei. Eu tô bem no começo, né? Do livro. Tô adorando o livro. E aí eu vou falar pra vocês. Eu vou contar um pouco depois, né? Do que eu tô achando desse livro. E que tá sendo pra mim uma lição de vida, né? Também, né? Bem interessante. É uma lição de vida, o livro. Uma lição de vidra. Uma lição de vida. E esse... A história desse samurai... Ele é pouco citado, né? Esse samurai. É uma pena, né? Mas são os ensinamentos secretos da casa do Shogun. A espada que dá vida. O nome do livro. E eu tô lendo já o livro. E... E aí eu vou contar pra vocês depois um pouco do que eu aprendi com esse livro. Mas já tá sendo muito interessante o livro. E aí é um amigo meu do Aikido. Um amigo virtual, Adriano. Que me manda muitos livros legais. É o que eu falo pra vocês, né? A gente, no Aikido, eu tenho conhecido muitas pessoas legais. Pessoas que me ajudam, né? Adriano, Samuel. Meus amigos que treinam comigo, né? Meus senseis. Pessoas que me ajudam bastante, né? Na minha caminhada no Aikido. Sem as pessoas, seria difícil eu fazer a minha caminhada, né? Meus familiares, né? As pessoas que... Que estão, né? Na minha trajetória, né? No meu caminho. Essas pessoas que me ajudam nessa caminhada. Senão não seria possível, né? A gente tem que ter gratidão por essas pessoas, né? Então é isso, gente. Agora eu tô indo pra minha casa. Hoje eu vou ler esse livro. Vou aproveitar. Eu tô super feliz que hoje... Eu tô livre pra ler o meu livro. Vou ficar em casa, tranquila. Vou fazer o que eu mais gosto. Ficar em casa, ler o meu livro. Tranquila, sossegada, né? Hoje eu não vou trabalhar, né? Depois do meu Aikido. É o que eu mais gosto de fazer. Ficar zen, sossegada. Então é isso, gente. Até.